Aqui Marcos Teixeira e esse é o canal Perrengues e Desafios do Ensino Universitário no Século XXI. Nesse retorno de Covid tive uma experiência meio única nesses muitos anos de ensino. Alunos me agradecendo pela aula. Tipo assim, professor, obrigado pela aula. Ou seja, aluno gostando de estar em sala de aula. Meio louco, né? Nunca tenha acontecido, mas nesse retorno foram mais que muitas pessoas, tanto que acabou mexendo comigo. Não sei se a aula estava assim tão boa, modéstia à parte, mas acho que reflete mais a saudade e o valor que temos desse espaço de troca e de construção de nós mesmos. Afinal, há alguma coisa nessa sala de aula, onde eu me sinto professor de verdade, onde os alunos aprendem de verdade. Afinal, eu posso ver na carinha deles e delas se ficou realmente alguma dúvida. E não aquele famoso quadrado anônimo e sem vida do Zoom ou do Meetings. Um lugar onde podemos ser vulneráveis, mostrar nossa incompetência em entender o mundo e buscar compreendê-lo. Afinal, nem sempre eu sei tudo e muito tenho a aprender com o que os alunos trazem. Suas dúvidas, seus temores, sua visão de mundo que tanto coloca a minha em constante reconstrução. Estou muito feliz mesmo de poder voltar a nos encontrarmos nesse espaço sagrado de troca de saberes. Pena que ficar falando super alto para todos poderem ouvir, mesmo com a máscara, está acabando com a minha garganta. Um valor baixo a pagar por algo que não tem preço. Estou muito feliz. Um valor baixo a pagar por algo que não tem preço. Um valor baixo a pagar por algo que não tem preço que não tem preço. Obrigado.